Aula de Matemática, professora Karine. Vamos à correção da tarefa de matemática da página 114. No livro de vocês tinha ali uma ilustração de uma roleta e dizia assim Você já brincou de girar uma roleta? Em vez de dados, alguns jogos usam roletas para sortear números. Veja ao lado um exemplo de roleta. Aí a questão número 1 dizia o seguinte Observe a posição desta roleta e o número que ela está marcando e complete abaixo. Aí fazia a seguinte pergunta Se a roleta girar uma volta, então o número 1 será sorteado. Vocês vão completar com o número 1. Porque se ela está na posição do número 1 e ela girar uma volta inteira, ela vai parar onde? No número 1, tá bom? Então completem aí com o número 1. Na letra B diz o seguinte Se a roleta girar meia volta, então o número 5 será sorteado. Porque o número 5 está exatamente oposto ao número 1, na posição de meia volta só da roleta, tá bom? Então, vamos à questão número 2. Na questão número 2, tinha 3 relógios ali para observar os ponteiros. O relógio A, o relógio B e o relógio C. Na letra A diz o seguinte Escreva o horário indicado em cada relógio. Para o relógio A, está marcando 12 horas e 30 minutos, ou meio-dia e meia. O relógio B está marcando 3 horas e 15 minutos, ou 15 horas e 15 minutos. O relógio C está marcando 5 horas e 20 minutos, ou 17 horas e 20 minutos. A partir dessa observação que vocês fizeram, então vocês teriam que responder as questões B e C. A questão B diz o seguinte Imagine que o ponteiro dos minutos de cada relógio se moveu meia volta do relógio. Escreva o horário que cada relógio passou a marcar. Vamos pensar o seguinte Quando o relógio, o ponteiro, anda meia volta do relógio Ele andou, então, o quê? 30 minutos. Tá? Então, vamos aqui Então, se o ponteiro dos minutos se moveu meia volta, ele andou o quê? 30 minutos. Então, se tinha 12 horas e 30 minutos, mais 30, vai ficar o quê? 1 hora, ou 13 horas. Se eu tinha antes 3 horas e 15 minutos, 15 mais 30, 45. Então, agora, o relógio B marcaria 3 horas e 45 minutos. No relógio C, estava marcando 5 horas e 20 minutos. 20 mais 30, 50. Então, o relógio C estaria marcando 5 horas e 50 minutos. Bom, vamos ao relógio, ao exercício C. O C diz o seguinte Agora, imagine que o ponteiro dos minutos de cada relógio se moveu 1 quarto de hora, mais 1 quarto de volta. 1 quarto de volta, na verdade. 1 quarto. Se meia volta são 30 minutos, 1 quarto são 15 minutos. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar 15 minutos a todas essas horas aqui. Então, relógio A era 1 hora ou 13 horas. Então, agora seria o quê? 1 hora e 15 minutos. Ou 13 horas e 15 minutos. O relógio B estava marcando 3 horas e 45 minutos. 45 minutos mais 15 minutos vai dar o quê? 4 horas ou 16 horas. O relógio C estava marcando 5 horas e 50 minutos. 50 minutos mais 15, vai dar 65. 65, eu não posso utilizar. 60 é 1 hora. Então, ia dar o quê? Completar a hora mais 5 minutos. Então, se eu tinha 5 horas, então seria o quê? 6 horas. 6 horas e 5 minutos. Muito bem, todos entenderam isso? Número 3. No número 3, tem ali o exemplo de uma torneira e uma bicicleta. A ideia de girar está presente em muitas situações do dia a dia. Veja abaixo outros exemplos. Ao fechar da torneira, ao andar de bicicleta. Número 3. Cite outros exemplos do dia a dia que envolvem a ideia de girar. Nós poderíamos citar as rodas do carro. Nós poderíamos citar as hélices do liquidificador. São várias respostas possíveis. Então, eu tenho aqui as hélices do liquidificador ou de um helicóptero. Poderia ser as hélices de um ventilador. Pode ser as espátulas de uma batedeira. Pode ser uma porta giratória. Aí, isso aqui são só algumas sugestões para vocês, tá? Exercício 4. Diz assim. Luiz ganhou um jogo em que um robô deve andar sobre uma malha quadriculada. Leia ao lado as instruções que o robô deve seguir para ir de A até B. E veja abaixo as opções de trajeto na malha quadriculada. Vocês têm ali um trajeto traçado com a linha vermelha e outro com a linha verde. Como é que o robô tinha que andar? Primeiro, ele tinha que andar na horizontal pelos lados de dois quadradinhos. Então, ele tinha que andar dois quadradinhos. Bom, a linha vermelha e a verde estão andando dois quadradinhos. Depois, ele tinha que girar um quarto de volta para a esquerda. Ó, um quarto de volta para a esquerda. Um quarto de volta. Um quarto de volta para a esquerda. Depois, ele tinha que andar pelo lado de um quadradinho. Depois, ele tinha que andar um quarto de volta para a direita. Depois, ele tinha que andar pelos lados de dois quadradinhos. Observem que esse caminho está sendo feito traçado pela linha verde. E depois, ele tinha que andar, girar um quarto de volta para a direita e andar pelos lados de quatro quadradinhos. Percebam ali, ó, no final da linha verde, ele anda quatro quadradinhos. Já a linha vermelha, girou, girou, girou e no final andou só dois quadradinhos. Ou seja, o caminho trajeto correto é o da linha verde. Tá bom? Então, a resposta é qual a cor correta do trajeto que o robô deve seguir, verde ou vermelha? Então, a resposta certa, o robô deve seguir o trajeto verde. Muito bem. A nossa correção da atividade da página 114 e 115 é essa. Agora, vocês farão atividades do livro de exercícios do caderno de atividades das páginas 34 e 35, que é sobre ideia de ângulo e sobre unidade de medida de comprimento, que foi a matéria, o conteúdo de ontem, tá? Então, façam aí para revisar, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar para a professora no nosso grupo, tá bom? Fiquem com Deus!